Bom dia a todos. Adilson Castanho, presidente da Câmara Municipal de Piedade, no uso das suas atribuições legais e regimentais, convoca o presidente Alexandre Pereira e vice-presidente Nilza Maria dos Santos Godinho e o membro Valdinei Aparecido Mariano Franco da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, Turismo e Esporte para audiência pública da saúde referente ao segundo quadrimestre de 2021, que está sendo realizado hoje, 30 de setembro, às 9 horas da manhã. Gostaria de agradecer a presença da Fernanda, administradora da Santa Casa, seu Abrão, presidente, provedor da Santa Casa Misericórdia e Piedade, Silvio, secretário de Saúde, os demais vereadores e o público presente. Declaro aberta a audiência do segundo quadrimestre de 2021. Vou começar pela... Bom dia a todos. Eu vou dar início à apresentação do segundo quadrimestre da Santa Casa de Piedade. Vou falar primeiro em números de atendimento, onde a gente pode acompanhar aqui no quadro. Nós tivemos no segundo quadrimestre um total de 17.210 consultas de pronto atendimento, 11.836 aplicações de medicações, 178 cirurgias, 230 consultas de otorrino, 120 consultas de vascular, 1.928 consultas de pediatria, 1.055 consultas de gestantes. As internações do segundo quadrimestre foram 608 clínica médica, 184 obstetrícia, 23 internações de pediatria e 126 internações de cirurgia geral. Dos exames realizados no segundo quadrimestre, 4.468 raio-x, 412 ultrassom, 4.140 fisioterapias e 663 tomografia. Dos partos realizados, 48 foram partos normais, 125 foram o número de cesáreas, sendo 9, curetagem. Aqui a gente demonstra um pouquinho de todos os procedimentos que foram realizados. Então, em números de atendimentos, o que foram pequenas cirurgias, o que foram tentativas de suicídio, o que foram mordidas de cães, picadas de inseto, picadas de aranha, em acidente contrator, acidente de moto, de bicicleta. Então, aqui a gente vai explicando um pouquinho de cada um e os números. No segundo quadrimestre, nosso demonstrativo financeiro. Nós tivemos uma receita de R$ 8.702.372,41 e uma despesa no segundo quadrimestre de R$ 8.392.576,34. Se a gente for pegar o resultado final do quadrimestre, nós temos um saldo positivo de R$ 309.796, porque nós tivemos R$ 894.490 de emendas parlamentares federais. Se a gente tirar as emendas parlamentares federais, onde o dinheiro veio subsidiado direto para a compra de equipamento, nós temos um déficit de R$ 494.685,72. Somando com o primeiro quadrimestre, nós já tínhamos um débito de R$ 140.033,84. Esses foram um pouquinho dos números do segundo quadrimestre da Santa Casa. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Presidente, me permite? Bom dia a todos. Bom dia, Fernanda. Bom dia. Eu tenho algumas dúvidas. O consolidado de atendimentos do pronto-atendimento. Qual foi o total de atendimento de porta? No segundo quadrimestre foi um total de R$ 17.210,00. Onde no contrato com a Prefeitura, nós temos um atendimento de R$ 9.000 pacientes no ano. No ano. Então, a Santa Casa suportou com recursos próprios esse excedente do quadrimestre. Sim, com certeza. Se for somar com o primeiro e segundo quadrimestre, você lembra de cabeça o número do primeiro? Foi o número de R$ 18.000,00. atendimentos? Então, a média é R$ 17.000,00, por quadrimestre. Isso, por quadrimestre. Entendi. Então, esse ano já passou de R$ 37.000,00 atendimentos, né? É isso. Tá bom. Minha dúvida é essa. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Quero aqui cumprimentar o Abraão e desejar a você sucesso, sabe que a vida e esse desafio é muito grande. Cumprimentar aqui também o presidente da mesa, os vereadores, o secretário de saúde e os demais presentes. Fernanda, eu não entendi esse número que você acabou de falar, que o contrato da prefeitura é 9 mil ano, mas não tem, em média, 300 atendimentos por dia, vezes 30, não é 9 mil ao mês? Não, é ao ano. Ao ano você dividir isso daí vai dar algo que não é real, eu acredito que esse índice seja ao mês. Não, está na meta de pactuação com a prefeitura no nosso portal da transparência o contrato do pronto atendimento de 9 mil ao ano. Então, é, existe alguma coisa que não está, não está muito bem definida, porque é pronto atendimento, no mínimo você tem, no mínimo, 100 pessoas por dia. Fazendo uma, no mínimo, eu estou jogando isso lá para baixo, porque eu já sabia que tem dias na semana que esse número vai lá em cima, segunda-feira, terça-feira. Se você contar 30 dias no mês, só no mês, no mínimo, 3 mil, 4 mil, como está ali, olha, 4 mil e 500, 3 mil, não é isso? Sim. Agora, eu estou achando estranho esse número 9 mil ao ano. E você tem, assim, o número de o que foi exclusivamente Covid ou não? Aqui, em consultas, a gente tem um número total, a gente tem separado em número de internações Covid. Tá, mas aí, consulta, aquelas que foram encaminhadas para tratamento, não. Então, aqui eu tenho um total geral. Geral. Não tenho especificado em número de Covid. Porque, normalmente, aumenta mesmo, né? Era isso, só queria também, se eu tiver mais alguma dúvida, eu volto a perguntar, mas eu estou estranhando esse número. Fernanda, esse contrato, né, você fala que é 9 mil mês, foi compactuado em que ano? Foi um contrato de 2019. 2019. Isso, e ele vem sendo aditado ano a ano. E continua com esse número de 9 mil mês? Continua com esse número. 9 mil ano. Mais alguém? Continua aberto para perguntas, se alguém tiver mais alguma coisa. Acho que a princípio sobre o número, é isso. Depois a gente volta. Obrigada. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores. Bom dia, senhor Abraão, provedor da Santa Casa. Fernanda, Silvio, secretário de Saúde. Vamos fazer a apresentação agora dos atendimentos e procedimentos realizados na Secretaria de Saúde. Vamos começar com a parte do atendimento. A sala de enfermagem, o total de procedimentos de enfermagem foi um total de 6.340. E procedimentos médicos, entre estrutura, entre outros, cautelização, foram feitos 15 procedimentos. No serviço de assistência domiciliar, foram realizados 693 procedimentos. Na especialidade, consultas médicas, tivemos 9.795 atendimentos. Procedimentos ortopédicos, tivemos um total de 177 procedimentos. No programa de hipertensão, diabetes, nós tivemos um total de 15.794. No programa Saúde da Mulher, tivemos um total de 1.000, de procedimentos 1.830 e de consultas 3.544. No programa Saúde da Criança, tivemos um total de procedimentos de 4.650. E, entre outros procedimentos, como coleta de exame do pezinho, tivemos 180 e recoletas, tivemos um total de 9, nesse quadrimetio. Na Saúde Bucal, nós tivemos um total de procedimentos de 3.874. Esse número é lá no ambulatório. No S.F. Vila Moraes, tivemos um total de 251. No bairro dos Leites, tivemos um total de 105 procedimentos. No bairro dos Correias, tivemos um total de 78. No Saracui dos Luzes, tivemos um total de 87. Miguel Russo, 113. Na farmácia popular, nós tivemos um total de receitas atendidas de 22.400 receitas. Sobre o alto custo, tivemos um total de 3.593 atendimentos, sendo um total de 349.957 comprimidos, 1.218 frascos, sendo um total de unitários, tivemos 256 e 108 unidades. No Programa de Saúde da Criança, tivemos a disponibilização de um total de 1.191 frascos. No Programa de Saúde Mental, tivemos um total de 796.843 comprimidos e 413 frascos. Na Saúde da Mulher, anticoncepcional oral, tivemos um total de 23.446 anticoncepcional injetável, 1.069 preservativos, um total de 2.000. Na Clínica Médica, nós tivemos um total de 491.516 comprimidos, 1.077 tubos, 78 envelopes e 1.903 frascos. Serviço Nutricional, nós tivemos um total de atendimento entre perdia, combate ao tabagismo, visita domiciliar, um total de pacientes atendidos de 296. No Serviço de Saúde Social, tivemos um total de 1.885 atendimentos. No setor de agendamento, na Central de Vagas, agora ele, passando por setor, por região, por ambulatórios, por AMES, setorizado. No AME de Itapitininga, tivemos um total de 3 atendimentos. No AME de Itu, tivemos um total de 256 consultas e um total de exames de 164. No AME de Salto, consultas, nós tivemos um total de 23 exames, um total de 45. No AME de Sorocaba, nós tivemos um total de consulta de 107 e de exames de 156. No Conjunto Hospitalar, tivemos um total de 104 consultas e 87 exames. No Hospital Oftalmológico de Sorocaba, o BOS, tivemos um total de consultas de 106. E de exame, tivemos um total de 104. No Hospital Regional Adib Jatene, tivemos um total de consultas de 28. No Lucimontoro, tivemos um total de uma triagem. No Santa Casa de Itu, tivemos oito avaliações e um total de 28 exames. Também tivemos, sobre exame de imagem, tivemos um total de 88 atendimentos na Santa Casa de Itu. Na Santa Casa de Piedade, um total entre tomografia e ultrassom, tivemos um total de 745 exames. Na Santa Casa de Sorocaba, tivemos um total de mamografia de 136 exames realizados. No Adib Jatene, que é o Hospital Regional Novo, também de cateterismo, tivemos quatro. E Oncologia, tratamento, atendimento de Oncologia, oito atendimentos. No setor de transporte, nós temos hoje 34 veículos. E um total de viagem de 6.202 viagens realizadas, nenhuma multa. No SAMU, tivemos um total de atendimentos de 519 ocorrências, entre elas trauma, transferência, atendimentos psiquiátricos. Na Vigilância Epidemiológica, nós tivemos um total de notificação compulsória de 110. Notificação inusitada, com agravos inusitados, tivemos um total de 2.832. Perdão, um total de 10.731 notificações. Na vacinação, um total de 9.451. Lembrando que nessa vacinação não entra o da COVID. Ações educativas, tivemos um total, nesse quadrimestre, entre biópsia e diagnóstico de leishimiose, de uma. Reuniões do Comitê de Mortalidade Infantil 1. Reuniões de equipe, duas. E reunião na DRS, que é o grupo técnico, tivemos uma. E o total da campanha de influenza de aplicados, foram um total de 16.556. Na Vigilância Sanitária. Nas ações e procedimentos realizados pela Vigilância, posso ler todos os procedimentos. É que eu não vou ter o total especificado dos procedimentos. O que é que é um total de ações, de procedimentos, entre denúncias, por exemplo, denúncias recebidas, tivemos um total de 203 denúncias. Realizamos um total de 244. Além das denúncias, nós temos as fiscalizações que são realizadas de rotina. Campanha de doação de cães, nós tivemos uma. Renovação de equipamentos e estabelecimentos, tivemos 10. Visitas realizadas de casa a casa. Na campanha contra a DEND, tivemos um total de 3.019 visitas. Multirões com orientações técnicas e educativas, tivemos um total de 557. pontos estratégicos fiscalizados, temos 120. Animais capturados, cães, um total de 25. Gatos, um total de 2. Castração, realizamos 134 castrações de cães e 127 de gatos. Também visita técnica ao hospital em geral, da sobrevisa, né? Nós tivemos uma visita com a... Na verdade, foi uma reunião. Nós tivemos com a DRS, e até mais ela não está aqui, mas tivemos nesse quadrimestre, realizamos uma. Sobre a intensificação de fiscalização de rondas noturnas, né? As equipes envolvidas entre a visa, a guarda municipal e o tributo, do dia 2 a 5 de junho, e no dia 18 de junho, as denúncias, nós tivemos 48 denúncias, entre festas, bares, restaurantes. Foram essas 48 denúncias. Nas academias, recebemos, tivemos uma notificação, e os bairros visitados são todos esses daqui. No centro, Parque da Torre, Secap, Cotianos, Paulo de Mendes, Butuca, Bom Pastor, entre outros. No ambulatório de saúde mental, tivemos um total de atendimento de 1.515. No CAPES, visita domiciliares, tivemos, da assistente social, 24. Da enfermagem, 5. Psicóloga, tivemos uma. E na terapia ocupacional, TO, tivemos duas visitas. Atendimentos no CAPES de psiquiatria, tivemos um total de 835. No psicólogo, 465. Terapeuta ocupacional, 200. Assistente social, 470 atendimentos. Na enfermagem, 1.261 atendimentos. Sendo um total de 3.231. No ESF da Vila Moraes, um total de consultas médicas de 1.164. Procedimentos de enfermagem, 5.611. Visita domiciliares, um total de 1.536. No bairro dos Correias. Tivemos um total de consultas médicas de 1.520. Atendimento médico e enfermeira, um total de 600. Procedimentos de enfermagem, um total de 5.450. E visitas domiciliares, 2.800 visitas. No bairro dos Leites. Tivemos um total de atendimento médico e enfermeira de 1.124. Procedimentos de enfermagem, 1.058. Visita domiciliares, um total de 3.040. No bairro Sarapuido Luz. Atendimento médico, 520. Procedimentos de enfermagem, de 1.301. No bairro do Miguel Russo, tivemos um total de consultas médicas de 2.594. A enfermagem, junto com a equipe médica, com os médicos, 4.793. Procedimentos de enfermagem, um total de 5.363. E um total de visitas domiciliares, 2.074. No bairro dos Godinhos. Total de consultas médicas, 1.914. Atendimento médico e enfermeiro, 1.229. Procedimentos de enfermagem, 5.332. Visita domiciliares, tivemos 63 no total. Entre enfermeiras, SES e auxiliares de enfermagem. No bairro do Bateia de Cima. Um total de atendimento com médico, de 3.928. Procedimentos de enfermagem, 1.623. Esses são os números de atendimentos, procedimentos, notificações realizadas pelo ambulatório. Na parte financeira, nós temos aqui o total da arrecadação pelo município de R$ 68.080.287,06. De fundo a fundo, nós vamos ter um total de R$ 9.375. Que é a soma, R$ 375.469,00. Uma rentabilidade total de R$ 57.216,00. Onde nós temos, até o quadrimestre liquidado, R$ 26.009.712,53. sendo, né, total de R$ 17.000,00, contando, tirando o de fundo a fundo, R$ 17.419.377,14. Equivalente a 25% do total, né? O valor do município. Foi isso. Fica aberto para perguntas, se alguém tiver alguma... Presidente, eu preciso... Queria cumprimentar o presidente, nosso vereador Alexandre, nosso secretário Silvio, nosso querido vereador Ney, Fernando e Gilberto, no qual também cumprimento o meu... Nosso amigo, vereador doutor Caio, Alex, vereador Maria Vicentino, nosso presidente da Casa, Dilson, Baiano, Ivande, o qual eu cumprimento a todos os funcionários da saúde, o qual eu tenho um grande carinho, um grande respeito pelo grande trabalho de vocês e a todos que nos acompanham, os funcionários dessa casa. Bom dia a todos. Eu sei da luta, do grande trabalho do senhor, que vem desenvolvendo. Tenho um carinho. Sabemos, como o nosso presidente Dias comentou aqui, que é referência à nossa Santa Casa e à nossa saúde aqui regional. Então, a gente, como cidadão piedadense e como vereador dessa casa, a gente fica muito feliz com o grande esforço de cada um de vocês. E deixo aqui todo o meu carinho e meu respeito. Eu só, presidente, surgiu uma emergência aqui para mim agora. Eu peço licença a todos, para me retirar, mas... É pergunta ou é sobre o procedimento? Porque ela vai dar a resposta do Caio. Rodrigo. Ela vai dar uma resposta do Caio. Na verdade, é na continuidade da fala do Caio. Eu vou dar uma resposta do Caio. Obrigado. Bom dia. Sobre esses medicamentos que estão em falta, eles estão todos em compras. Foi feito pedido de todos eles. As compras têm demorado um pouco e os processos de licitações também estão demorando alguns meses para sair. Então, por isso que a gente está com essas faltas, mas tem pedido de todos no setor de compras. O que está acontecendo só, permitindo, está acontecendo também. Muitos fornecedores estão pedindo reequilíbrio de preço. Às vezes acontece de ter a ata, mas o fornecedor já não quer fornecer aquele valor mais. Então, tem que fazer uma nova licitação, dependendo do medicamento. Bom dia a todos. Eu achei que ele deu a palavra para mim, por isso que eu falei. Na verdade, é na continuidade a questão do número de comprimidos do medicamento da saúde mental. Estou acompanhando um caso com o auxílio do nosso secretário de saúde. E ele me mandou uma foto ontem que foi chocante. O grande problema que é, não é ministrado certo esses medicamentos para a grande maioria dos pacientes. que eles venham a surtar, por questão que a família, os responsáveis acabam não acompanhando. E se deixar para eles, obviamente que eles não vão tomar o medicamento. No mínimo, naquela foto tinha ali 250, 300 comprimidos sem uso. E certamente, a maioria é vencido, né? Para chegar àquela situação. Então, existe um grande problema social. Porque esses filhos, né? Que têm esses problemas, acabam ficando com os pais. Os pais vão envelhecendo. Não tem nem saúde, nem força para lidar com essa situação. E na maioria das vezes, os irmãos é um ou outro que abraça essa causa. Mas essas pessoas vão ficando, desculpa o termo, descartadas na sociedade. Esse é o grande problema. A gente percebe que em todas as ligações que recebe pedindo ajuda, a pessoa quer se livrar. A família quer se livrar dessa situação. E isso é muito preocupante, né? Porque hoje a grande obrigação é dos familiares em cuidar. Porque não tem mais, né? Os hospitais psiquiátricos que existiam, não existem mais. Então, é de responsabilidade da família. E acaba sendo um grande problema que a gente enfrenta no município. Eu acompanho aí, por algum tempo, cinco pessoas dessa situação. E quando acontece o surto, a primeira coisa que eu vou estar acompanhando o remédio. Tomou o remédio, você vai ver que não tomou. Existe um gasto para o município com isso e não é ministrado da forma certa. Era isso que eu queria falar. Obrigado, Caí. Desculpa. Só fazer uma parte aqui, Tirso. Ontem a gente estava conversando com esse caso. E, na verdade, é um atendimento de emergência, né? Nós ligamos para a coordenadora do CAP e solicitamos esse atendimento do médico. Ele atendeu, constatamos o problema, mas o grande problema que eu vejo, o CAPS hoje, ele tem 14 mil pacientes sendo atendidos. A média de cada médico lá, a gente está conseguindo fazer uma consulta a cada seis meses. Então, você vê, a nossa população está ficando doente, tomando muito medicamento, sem o acompanhamento, infelizmente, né? Eu acho que a gente tem que parar, pensar e planejar para os próximos anos uma contratação de mais profissionais. Porque, assim, o CAPS, antigamente, ele era misturado entre os adultos, atendimento para adulto, e a gente tem um grande déficit no município de atendimento para crianças, né? Nós não temos o psiquiatra infantil, o psicólogo, nós não temos uma fono. Então, a gente tem um grande gargalo. Quando essa criança cai para um atendimento psicológico na central de vagas, às vezes são dois anos. Aí, para se fechar um diagnóstico, a gente precisa do neuro infantil. O neuro infantil são mais dois anos. Aí, o neuro, para ele fechar um diagnóstico de uma criança, numa situação, exemplo, de um autismo ou alguma deficiência, ele precisa de uma ressonância com a sedação. Desde que eu estou em nove, dez meses, não saiu nenhuma no estado, gente. Então, assim, a gente tem que se pensar. O Ministério Público nos procurou. Não sei se vocês estão sabendo, doutora Paula. Nós vamos fazer um ataque agora, pensando nas crianças. A gente vai tentar contratar dois psicólogos, dois psiquiatras e um neuro infantil. Porque, assim, as mães não estão aguentando mais. Conselho tutelar também não tem onde mais passar as nossas crianças, né? Então, a intenção é a gente, conseguindo contratar esses profissionais, eles passarem para o ambulatório e lá a gente conseguir dar um atendimento para essas crianças. Porque a fila que está e a necessidade de se fechar um diagnóstico, às vezes, demora quatro anos. E para uma criança que tem alguma deficiência, alguma coisa, o tratamento imediato é fundamental. Então, esse aí é um grande problema que a gente tem que nos ajudar. A gente está fazendo agora ataque com o Ministério Público. Obrigado. Só a título de colaboração, o novo Fundeb permite a contratação de psicólogos e assistentes sociais para a educação. Isso já pode ajudar porque as crianças que estão matriculadas na rede pública poderão ser atendidas por esses profissionais. E é claro que existem casos mais severos e vai precisar de um acompanhamento médico. Mas, se for a título de colaboração, a educação pode caminhar junto aí. E nós podemos fazer essa contratação, na verdade, eu falo nós, município, após dezembro, por conta da lei que nós já sabemos. Mas é muito importante porque a escola vai identificar ali, através das reações, dos movimentos das crianças, a questão ligada a essa área. Era isso só. E é fundamental, Vicentina, porque esses uns dez dias atrás uma mãe me procurou desesperada. A filha dela tem algum problema, foi detectado na escola, né? Essa mãe, ela tem um plano de saúde que não é tão bom. Ela está sendo atendida pelos profissionais do plano de saúde, mas ela está há dois anos tentando uma ressonância com sedação e ela não consegue. E a escola falou que a filha dela não tem mais condição de realmente assistir às aulas presenciais. Ela precisa de um tratamento. Então, você imagina, o que a gente vai fazer com essa criança? A gente precisa de uma solução mais rápida do possível, né? Que seria o exame e fechar o diagnóstico. Muito obrigado pela sugestão. Só acho que o pai gostaria de completar alguma coisa que já foi interrompida, né? Nós já discutimos, né, na outra audiência pública, a necessidade de prevenção. E a gente está vendo quase 800 mil comprimidos e, infelizmente, como foi relatado aqui, com uso indevido ou, na verdade, não está cumprindo a função. É o dinheiro público que está sendo investido. Obviamente, não é culpa da administração e, sim, das famílias, né? Mas precisa de um plano de enfrentamento, porque o poder público está investindo e não está tendo resultado. Está investindo muito e, praticamente, não tendo resultado se o medicamento não está sendo utilizado. O plano de prevenção, de acompanhamento, acredito que vai diminuir a compra e vai ter um resultado melhor. Então, a sugestão que a gente deixa é realmente concentrar as atenções em contratação de pessoal para definir um plano de acompanhamento nessas famílias. É óbvio que a contratação de pessoal, ela gera um alto custo para a administração, tem que ser avaliado a relação de despesa de pessoal total, despesa da saúde, mas acredito que isso, a médio e longo prazo, vai fazer com que a administração gaste muito menos com os remédios e tenha uma população um pouco mais saudável. É isso. Obrigado. Obrigado. Bom dia, bom dia a todos. Presidente, nobres vereadores, pares, Silvio e toda a equipe da saúde, Fernanda, pessoal da Santa Casa, população que nos acompanha, funcionários. Quero pegar nesse ponto que o Silvio tocou, que a gente já está junto com os nobres vereadores, que a casa já abraçou, já desde o começo do nosso mandato, a questão dos psicólogos infantil, do psicopedagogo, do psiquiatra. Você falou do conselho tutelar, é importante. Eu estive lá no conselho ano passado, já falei isso aqui na Câmara. É uma briga de muito, muito tempo em relação, no caso do conselho tutelar em especial, o psicólogo infantil. São muitos casos. No dia da posse, eu falei para as pessoas aqui, que as nossas crianças na cidade sofrem de um jeito que muitas pessoas não imaginam. Quem está ligado mais nos trabalhos da saúde, ou tutelar, e as autoridades, acabam sabendo, mas a população em geral não sabe. No conselho tutelar, os casos com crianças que necessitam passar pelo psicólogo são diários, mas assim, casos e mais casos diários. E os problemas são gravíssimos. A gente sabe que as coisas não são fáceis. O Caio acabou de falar ali da questão dos gastos, ele tem que organizar bem para poder até estar contratando aquilo ali. Só que, infelizmente, o problema que a gente tem com as crianças, ele já era para ter sido resolvido já lá atrás. Então, está para lá de urgente. A gente está perdendo crianças e aí envolve famílias também, né? Aí a gente acaba tendo problema com a família. E lá no conselho, você ficava com as mãos amarradas. Você atendia o caso, você sabia o que estava acontecendo, sabia para onde tinha que levar, mas não tinha como levar, porque não tinha profissionais. A gente lá sempre estava levando os casos no CREAS e, infelizmente, o psicólogo do CREAS, que é um só, acaba ficando totalmente sobrecarregado. Então, era bem difícil. O CAPES, eu fiz uma visita, acho que umas duas semanas lá para conversar com o pessoal. Aí, perguntei dos profissionais também, está faltando, assim como você falou. Inclusive, está faltando também, Silvio, que eu achei estranho, carro no CAPES, né? Então, eles estão sem carro lá. Tanto é que teve um menino que precisava tomar a vacina e não tinha como ele vir. Ele não pode andar, porque a médica de lá orientou a ele não caminhar por causa do coração. Então, são algumas coisas aí que a gente, Câmara Municipal e Prefeitura e os setores têm que trabalhar junto para solucionar, mas urgente, tá? Obrigado. Então, Ney, questão do carro. O carro hoje não fica mais no CAPES, né? Todo mundo sabe a demanda que nós temos no município de carro. É feita uma agenda para o CAPES e ela é cumprida, né? Então, quanto a isso, realmente o carro não fica mais lá. Inclusive, Ney, o Conselho Tutelar estava presente nas reuniões, né? Foram eles e o pessoal dos assistentes sociais que iniciaram a conversação com a doutora Paula e com a gente, porque realmente a gente não tem onde alocar essas crianças, porque a gente acaba colocando na central de vagas e essa já é uma especialidade. Não no Estado, é muito complicado de sair uma vaga. Então, as crianças realmente ficavam sem atendimento, né? Então, a gente acredita que até o final do ano, com o apoio de todo mundo aí, pelo menos esses profissionais a gente vai ter na nossa rede. Em cima do que a vereadora falou, que é importante mesmo, tendo os profissionais na educação e em outros setores, já facilita, porque diminui a carga daí, né? Dá licença, só mais um detalhe. Eu acho que tratando mesmo de medicação e o excesso e esse número, né? Assustador, a gente não pode esquecer dos idosos. Nós estamos falando das crianças e que também tem toda essa necessidade e essa demanda, mas hoje o número de idosos cresce. E eu estou aqui com um número que hoje nós temos aproximadamente 9 mil a 10 mil idosos no município. Esse número está defasado porque é da Fundação SEAD de 2021, mas em 2020 nós tínhamos 9 mil idosos. Eu estou arredondando, né? Então, aproximadamente 20% da nossa população. E vai crescendo, vai crescendo. Em 2030 nós estaremos com 12 mil e assim vai. E pela projeção, a população não vai crescer, mas o número de idosos cresce assustadoramente. E quase o mesmo número de idosos corresponde ao número de crianças de 0 a 14 anos. É muito... Começa a crescer o número de idosos e cai o número de crianças. Essa é outra coisa que a gente precisa estar pensando em contratar médicos, alguns especialistas no sentido desse controle, porque o idoso ele quer o remédio. Ele quer o remédio no dia certo, às vezes toma demais, às vezes não toma. Existem muitos problemas, mas se vocês não tiverem também toda uma política e um controle, uma pesquisa sobre o uso de medicação dos idosos e como isso vem sendo feito. Eles querem ter acesso como... Eu sou idosa, eu quero ter acesso aos medicamentos com... Hoje os medicamentos que surgem, qualidade de vida, todo mundo vive mais, graças a Deus. Mas é nesse sentido. Tantas crianças quanto os idosos. A questão da contratação de algum clínico especializado, geriatra, o que for aí que estiver ao alcance. Acordo, Vicentina. Eu acho que é fundamental a prevenção e a qualidade de vida dos idosos. Hoje a gente tem o Hiperdia, que faz um acompanhamento desses idosos. Uma consulta hoje no Hiperdia, se a pessoa foi começar a passar, demora três meses. Entendeu? Eu acho que é fundamental um neuro e um geriatra para a gente acompanhar esses idosos e fazer um trabalho preventivo. Eu acredito que se a gente tiver... Se a população tiver um acesso maior ao médico, se a gente tivesse um controle, se pudessem ser as consultas não tão longas, às vezes a gente dá seis meses de uma consulta para outra, eu acho que o acompanhamento seria muito mais eficiente. Em termos de medicamento, né? A gente vê o que acontece, muitos médicos falam. O espaço, por exemplo, feito o exame medicado. Aí às vezes a gente dá três meses porque a gente não consegue ir atender o paciente. A médica vai normalmente às vezes na casa, a família não sabe se o paciente tomou o medicamento, como que ele está. Então o processo começa todo de novo. Aí ela vai passar primeiro na consulta, fazer os exames para ele receitar o medicamento para depois três, quatro meses ela passar. Então você vê o custo que é para o município e a falta de tempo que a gente perde nesse processo. Mas com certeza eu acho que na saúde geral do nosso município nós temos que priorizar o tratamento precoce e tentar a gente aumentar o RH. Eu sei que não é fácil, gente, é muito caro, mas a gente tem que tentar priorizar. Porque as consultas no ambulatório hoje é uma média de três a quatro meses, gente. Entendeu? E assim, não tem mais o que ser feito. Não temos mais, os médicos colaboram. Na pediatria, o doutor Cláudio lá, quantas e quantas vezes ele não atende a mais. Entendeu? Então assim, é muita demanda. Os postos hoje, nós estamos carentes de RH. O médico uma vez por semana num posto é uma ajuda de ação. Muita coisa que poderia ser resolvida por um clínico generalista no posto, ele não vai na Santa Casa tomar de pirona. Ele vai ter o acompanhamento. Então eu acho que é fundamental, a gente tem que pensar, planejar financeiramente, eu acho que daqui para uns quatro anos, e a gente pensar nesse incremento de RH no nosso município. Ele está muito defasado. Eu gostaria de... Eu sei que é uma audiência pública da execução orçamentária do segundo quadrimestre que passou, mas eu acredito que é uma oportunidade da gente discutir os próximos investimentos. Nós sabemos hoje, é público, que nós não temos um serviço de pronto atendimento de ortopedia no município. O município não tem esse serviço ofertado, porque o pronto atendimento hoje é com a Santa Casa, e esse serviço não é pactuado no contrato da Santa Casa. Então não preciso nem dizer aqui quais são os problemas que isso tem gerado. Qualquer tipo de fratura que o cidadão tem, ele tem que ir para a Santa Casa para ser atendido, e aí inserido no sistema de regulação de vagas do Governo do Estado de São Paulo, e aguardar uma vaga para ser transferido para qualquer cidade da região que tenha uma vaga, para que seja aí tratada essa fratura, seja com cirurgia, com redução ou imobilização. E isso tem gerado um transtorno muito grande. Eu acredito que todos os vereadores têm recebido aqui pedidos de ajuda, e a gente não tem o que fazer, porque é um problema que precisa ser equacionado. Então minha pergunta é a seguinte, nós vamos aqui definir o orçamento do ano que vem. A saúde pretende destinar parte do orçamento para que seja implantado esse serviço novamente aqui no município, através da Santa Casa, que é hoje que tem o contrato de pronto atendimento? Essa é a minha dúvida. Caio, é fundamental, né? A gente, com o Vande, a gente começou a conversar sobre essa pactuação, e isso é um problema recorrente em todos os hospitais. E a gente levantando custo, uma cirurgia ortopédica que se usa prótese, ela é extremamente elevada o custo. Mas é uma coisa assim, estratosférica. Então fica um pouco difícil a gente mensurar num contrato essas cirurgias de alta complexidade. Mas eu acho que um atendimento com um ortopedista que alguns dias na semana na Santa Casa, como uma época que foi implementado, que a gente consiga pelo menos fazer as cirurgias de baixa complexidade, que às vezes é um pino, que as próteses não são tão caras, eu acho que é fundamental. O paciente chega na Santa Casa, infelizmente, o Estado não tão consegue atender, e às vezes fica esperando três, quatro dias. Quando a gente estava na Santa Casa, uns três anos atrás, a gente estava com o problema das cirurgias de fêmur. Eu acho que vocês lembram, vocês devem lembrar os vereadores mais antigos, né? A gente chegou a ter 27 idosos aguardando cirurgia na Santa Casa. Mas esse primeiro atendimento do ortopedista na Santa Casa, eu acho que é fundamental. Porque às vezes a fratura não é tão grave, o clínico pode solicitar a imobilização e o paciente pode voltar no dia seguinte para ter um atendimento. Caso for uma coisa muito grave, infelizmente a CROSE tem que guardar a vaga. Mas eu acho que é fundamental esse atendimento, Caio. Bom, então a Secretaria de Saúde planeja incluir no orçamento. Perfeito. Obrigado. Se pergunte o tópico de contribuição, como o Silvio falou, o atendimento, só para termos o atendimento em cirurgias de pequena e média complexidade, excluindo grande complexidade e tudo que fosse precisar de próteses e órtese, isso aí é quase 3 milhões ao ano. Isso aí numa Secretaria que tem um orçamento de aproximadamente 15 milhões, né? A gente ia gastar 20% do nosso orçamento com isso. E aí a gente até conversou com a outra empresa que já está de enviar, inclusive, essa semana, o orçamento, para a gente fazer as mais básicas ainda, já fica perto de 1 milhão. só coisa básica, que seriam aquelas demandas que davam represadas, que foram encaminhadas, fica perto de 1 milhão ao ano só para fazer essas cirurgias. Aproveitando, eu gostaria de deixar aqui uma solicitação. A parceria da Prefeitura Municipal com a Santa Casa de Piedade. Não existe falar em saúde no nosso município, saúde como um todo, porque nós estamos falando da saúde como um todo, ações dentro da própria Secretaria e as ações que vêm caminhando junto com a Santa Casa. Estamos vivenciando um período muito difícil. Tem a troca do provedor, o provedor está começando agora, que é o Abrão. e eu acho que é fundamental esse diálogo, total transparência e dizer que nós temos o maior respeito por tudo que a saúde faz. Seja a Santa Casa, que atende muito bem, atendeu muito bem os nossos pacientes nessa pandemia COVID, que acabou trazendo um caos no país, eu digo o caos de saúde, sem falar de outras coisas, que eu não vou discutir aqui, mas a Santa Casa, ela atendeu o município de Piedade muito bem. Eu acredito que o segmento saúde, a que Piedade, ele está muito bem representado, seja pela gestão e seja também pelo que a própria Santa Casa representa para o nosso município. Eu disse que na época em que eu era prefeita, eu tinha muitas ações voltadas e a gente conseguiu dar um direcionamento à saúde. E isso foi muito importante. E acima disso, neste momento, caminhar junto, caminhar junto, Secretaria da Saúde, Prefeitura e Santa Casa, é atender a nossa população, é atender aquele que mais precisa. Então, este momento, é o momento de, já que nós estamos falando, em estar preparando o próximo ano, orçamento, etc. Pense em estar aprofundando também essa parceria. piedade agradece e piedade precisa. E assim, só para colocar um ponto aqui no que o Vande falou, realmente, por lei, a saúde fica por lei, no mínimo 15% do orçamento, no mínimo, mas nunca atinge 15%. você sabe que é muito mais. Atinge até mais que a educação, vai para 30%, vai para 28%, educação tem que ter no mínimo 25%. Mas a saúde, hoje em dia, e com uma pandemia dessa, meu Deus, demanda muito mais. graças a Deus, nós temos aí emendas, etc., ajuda, mas não é suficiente. Então, toda essa, essa logística, né, é muito importante. Eu deixo aqui, todo o meu respeito, e a credibilidade que temos para as pessoas que comandam a saúde aqui na cidade, ao prefeito Geraldinho, ao Abraão, que está tomando conta agora, como provedor, e peço licença para sair, porque hoje nós também perdemos um grande cidadão, uma pessoa de extrema, vamos dizer assim, de um cidadão consciente que estava junto com todos nós, que é o seu Wilson Gomes. E o sepultamento está sendo marcado agora para as 11 horas, eu peço licença para sair, porque eu tenho que render minhas homenagens a ele também. Obrigada. Obrigado. É, realmente a gente, nós temos que parabenizar Santa Casa, o município, através do secretário de saúde, pela forma que foi conduzida essa pandemia, né, não acabou, sabemos que não acabou, precisamos ainda nos cuidar, mas eu acho que foi excelência, né, eu acho que tivemos excelentes medidas, conduzimos da melhor forma possível. trabalho em outro município, eu sei como é que as coisas também funcionam, e nós, eu acredito que estamos de parabéns, tanto pela vacina, pela forma que os pacientes foram atendidos na Santa Casa, no centro de COVID, eu acho que estamos todos de parabéns. Realmente não foi fácil convívio dia a dia, eu sei que não foi fácil, principalmente para os profissionais de saúde, aqueles que estão de frente no dia a dia. Foi difícil, foi dolorido, sofremos muito, mas graças a Deus estamos passando por mais essa. Em cima disso, precisamos falar sobre as medidas pós-COVID, e tudo que foi falado é importante, mas não é de tamanha importância as coisas que estão acontecendo no dia a dia, né, o que vem acontecendo hoje, né, e nós precisamos tomar providência sobre isso. não só eu, mas acredito que todos os colegas têm sido procurados diariamente por uma série de situações. E eu gostaria de começar perguntando para o Gilberto a respeito de cirurgias eletivas, né, é uma situação que também parabenizar o vereador Ney pelo projeto de lei que tramita nessa casa, que é sobre a transparência, né, de fila de espera, de exames e cirurgias. Então, Gilberto, gostaria de perguntar quantas pessoas estão na fila de espera para novas cirurgias eletivas? Qual foi a data da última cirurgia eletiva e se temos recurso no município para essas pessoas que estão na fila de espera? vereador, eu não tenho o número de quantidades das cirurgias que nós temos aqui, porém, o que nós estamos observando e está acontecendo em todos os municípios aqui da região é a retomada. Existiu uma uma pactuação no começo do ano que foi destinada um recurso para fazer essas cirurgias eletivas. acredito que a última cirurgia foi realizada cirurgia eletiva foi o ano passado que quando nós entramos na gestão a gente acabou recebendo essa nota fiscal que foi realizada. A gente assentou, já conversou algumas vezes com a Fernanda em relação a isso mas a gente agora precisa realmente alinhar os pontos para essa possível retomada. Então, aquelas pactuação e mas que vem aquele recurso, né? A gente tem sido procurado diariamente assim, a gente sabe um número que não é oficial mas só cirurgias de G.O. nós temos mais de 19 na fila fora os outros diagnósticos, enfim, não gostaria nem de falar do que já foi pactuado, que foi feito, eu gostaria de assim, de números. Tem possibilidade de fazer, a Santa Casa tem possibilidade de fazer, o município tem recursos para fazer e para quando nós podemos continuar? Porque eu acho que já passamos numa fase de pandemia que dá para a gente pensar em acelerar esse procedimento. Então, o que é que está faltando? O que é que está impedindo para que a gente comece nova cirurgia? para diminuir essa fila. Agora a gente precisa só levantar, realmente, a gente ia comentar agora sobre a demanda da G.O. Hoje nós não temos o profissional que a gente chegou a conversar, que é uma demanda muito grande. Acredito que agora é só sentar aí e conversar, vamos apresentar, pegar o número da central de vagas e apresentar quais estão as nossas cirurgias críticas, né? A gente tem a participação que faz fila de espera do vídeo, que a gente não tem o profissional para realizar. Mas, quando as cirurgias ele sejam, se for, 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 recurso financeiro para estar acelerando essa fila, porque G.O., eu lembro que em janeiro, quando iniciamos o mandato, pessoas nos procurando com hemorragia, cirurgia de retirada de útero, enfim, nos procuram diariamente, umas entrando com advogado, enfim, e nós estamos aí há nove meses e ainda nós não temos esse profissional, não começamos ainda esse tipo de cirurgia, de procedimento, então o que a população precisa saber e nós vamos fazer, temos recurso para isso, porque o profissional está aí, eu acho que nós temos que procurar, o que pega é recurso, temos recurso para começar essas cirurgias? Essa é a pergunta. Então, Alexandre, quando a gente começou a conversar no começo do ano, a gente fez aquele levantamento, eram onze mulheres aguardando uma cirurgia de urgência ginecológica. Hoje, se eu não me engano, o Dr. Marcos falou para mim, 24. com certeza o orçamento para fazer essas cirurgias nós temos, precisamos pactuar com a Santa Casa, eu sei que quem fazia a cirurgia era o Dr. Bruno Bonilha, ele não faz mais parte do quadro, conversei alguns meses com a Fernanda e ela falou que ia procurar um profissional para que aceitasse essas cirurgias, porque elas têm que ser fora da pactuação existente já, tem que ser um contrato direto dessas cirurgias com a Santa Casa, mas nós temos um interesse sim e se possível na Santa Casa aqui porque a logística é muito mais fácil. Tomografia, Gilberto, temos fila de espera. Nós temos um grande número de espera, tivemos aí um problema de contrato, não foi encaminhado o contrato, essa demanda de agosto ela ficou um pouco meio reprimida, mas a Fernanda se comprometeu e está mandando a agenda já para o mês de outubro, que acredito que agora que teve uma diminuída, que acabou diminuindo a questão do Covid, a gente vai conseguir pelo menos fazer umas 100 tomografias esse mês de outubro. Por último, algum contrato firmado com a Santa Casa, seja nesta gestão, gestão passada, encontra-se em atraso? Não, em atraso não temos nenhum contrato em atraso. O contrato de tomografia está em vigor hoje? Está em vigor. Está até para vencer, acho que está com uns, faltam uns 30 dias para vencer, mas vai pedir o aditamento novamente. Tá, então deixa eu passar a palavra para a Fernanda. Por que nós não estamos fazendo as tomografias em pacientes que estão indo para a Santa Casa? Está sendo colocado que só particular ou via o convênio? Nós tivemos com a Prefeitura uma demora muito extensa do aditamento. O aditamento não vinha para a Santa Casa, a gente não sabia se tinha sido renovado ou não. O aditamento chegou essa semana. Ah, legal. Foi soltado uma nota recentemente pela Santa Casa do déficit de quase 1 milhão e 200. E assim, a gente tem sido procurado, inclusive estive lá passando em consulta minha esposa, minha filha. Por hora faltou de pirona, por hora faltou buscar o pão composto, fui procurado por um munícipe no domingo dizendo que não tinha soro. São os básicos dos básicos. E assim, a pergunta é o quê? Esse déficit tem afetado na compra desses medicamentos ou não? Então, a gente tem um déficit muito grande na Santa Casa devido ao Covid e devido que a gente veio passando. A gente tem um... Se o senhor Abrão quiser falar, dou a palavra a ele. A gente tem um dinheiro com a Prefeitura, onde a Prefeitura vai nos... Estamos esperando que ela nos repasse para ajudar no pagamento das contas. Como todos os fornecedores foram atrasados, nós tivemos atrasos nas entregas. Algumas coisas estão faltando no mercado, algumas ampulagens estão faltando no mercado. A gente não tem, devido à falta de mercado, à falta de matéria-prima e algumas coisas foram por atraso de entrega. Porque todas as dívidas da Santa Casa estão sendo renegociadas. também chegou a informação para a gente perguntar. Eu não tenho conhecimento. Pediatria à noite, houve corte? O que é? A especialidade Pediatria à noite chegou a informação de que não haveria mais. Houve um corte? Não. Isso procede? Não? Não, não, senhor. Ok. Faz só isso. Obrigado, Fernando. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o Alexandre, presidente da mesa. Quero cumprimentar na pessoa do CAI, os vereadores que estão aqui. Silvio, nosso secretário. Fernanda, que representa a Santa Casa dentro do Abraão. Deus continue abençoando sua vida e possa dirigir o seu caminho nessa gestão da Santa Casa. É toda a população presente. Quer aproveitar porque a Fernanda está ali? Vou fazer algumas perguntas que chegou para nós através dos nossos munícipes. Santa Casa. Hoje, realmente hoje, as verbas parlamentares que divulgam, que falam que está na Santa Casa. Queria saber o que realmente está na Santa Casa, o que chegou, o que não chegou para que até os nossos vereadores aqui possam estar cobrando seus deputados que possam chegar mesmo essas verbas. Por favor. Funciona da seguinte forma. As verbas parlamentares tanto estaduais quanto federais, se elas forem indicadas diretamente para o CNES da Santa Casa, elas vêm para a Santa Casa. Se algum deputado promete a vocês que vai indicar uma emenda parlamentar ao município e quer que o município destine a Santa Casa, a gente não tem conhecimento dessa verba, porque ela vem via Secretaria de Saúde. Então, às vezes, o deputado fala que ele precisa que esteja atualizado no sem papel. O Gilberto pode esclarecer melhor quais foram as verbas que vieram para o município. A gente não tem esse conhecimento. É indicado para a Santa Casa emendas de custeio ou de aquisição. Essas são as emendas que eu apresentei agora do segundo quadrimestre que nós tivemos mais de 800 mil. Então, as que o deputado fala para vocês, ah, estou perdendo, passou o prazo, a gente não tem conhecimento, porque vem via Secretaria. O Alexandre destinou uma verba de 200 mil reais para a Santa Casa, via deputado Alexandre Leite. A gente não recebeu até agora, porque ela vem via Secretaria Municipal e daí o prefeito e o secretário de saúde é que indicam essa emenda para a Santa Casa. Faz esse contrato. Ah, tudo bem. Foi destinado a 200 mil, dinheiro que já está nos cofres públicos do município. Isso, já está no cofre para o público, mas a gente não recebeu ainda. E aí tem algum empecilho aí no meio que a gente também está procurando descobrir o que e apertando por que não está indo e destinamos mais 100 mil diretamente para a Santa Casa, que eu acho que não sei se você já fez. Então, quando destina direto para a Santa Casa demora um pouquinho, mas quando destina no CNES direto, a gente tem conhecimento dessa verba. Só para contribuir a título de exemplo, nobre vereador, por exemplo, a deputada Maria Luciana, ela destinou 200 mil direto para a Santa Casa. Já foi acreditado na conta, enfim. Então, são trâmites diferentes. Essa que é a questão. Existem programas específicos para as Santas Casas, principalmente do Governo do Estado, e é aí que o deputado consegue destinar diretamente. Só que essa verba destinada diretamente para a Santa Casa, a gente precisa fazer um plano de trabalho para o gasto. Então, eu vou indicar no que eu vou gastar e eu não posso fugir daquilo. As emendas que é destinada à Secretaria de Saúde e a Prefeitura faz um contrato com a Santa Casa para esse repasse, eu posso destinar a várias coisas, inclusive a pagar contas pendentes. Outra pergunta que eu tenho também é sobre o oxigênio da Santa Casa. Como que está a situação hoje do fornecimento de oxigênio e a usina que foi comprada já foi paga? Está tudo certo? Como que está? Foi pago tudo com dinheiro que a Santa Casa tinha. Ah, tá. Na verdade, não está pago ainda. É uma das coisas que ainda está em débito. Ah, tudo bem. Aproveitando o gancho do vereador... Deixa eu só fazer uma intervenção aqui. É que você perguntou como é que está a situação do oxigênio. Acredito que ela pode pontuar, como foi divulgado aí, que a Santa Casa hoje é autossustentável. Isso, é. Só detalhe para a gente qual é a produção atual com essa ampliação e quanto está sendo usado atualmente, que hoje nós não vivemos mais o auge da crise. E, assim, qual o plano para esse excedente também? Por favor. A gente teve um gasto na casa de mais de 100 mil com oxigênio durante a pandemia. A gente foi... adquiriu essa usina para poder dar um suporte, né? A gente tem... A gente é autossuficiente agora em 32 metros cúbicos por produção. A gente não gasta tudo isso. a gente gasta na média de uns 20 metros cúbicos. Hoje, a gente tem dois pacientes internados na UTI, Covid. Eles estão entubados, estão consumindo esse número de oxigênio. Então, hoje, com o oxigênio, a gente está tranquilo por conta da produção das duas usinas. A minha outra pergunta também é sobre se procede que está faltando medicamentos. Você acabou de falar agora sobre os fornecimentos que atrasou por causa de coisas. Procede que está faltando medicamento na Santa Casa ou não procede isso? Então, hoje, está faltando medicamentos que não tem no mercado para compra. Ah, tá. Eu acho que é só isso. Só queria falar sobre a ortopedia que o Caio mencionou também aqui. Aquele contrato que a prefeitura tinha com a Santa Casa de 130 mil que ajudava para atender o pessoal. Hoje, não tem mais isso. É isso? A prefeitura nunca teve contrato com a Santa Casa. A Santa Casa fez um período de experiência para ver se isso funcionava para poder pleitear junto à prefeitura todo esse serviço. a gente fazia com dinheiro próprio, com recurso próprio. Ah, tá. Com repasse da prefeitura que atendia e aí parou por causa do Covid. É isso, né? A gente precisava ter números, né? Então, a gente fez um período de experiência aí veio o Covid e a gente não conseguiu dar continuidade. Mas, se caso a prefeitura e Santa Casa se conversar consegue atender, né? Com certeza. Com certeza. Eu sei disso. Acho que é só isso. Obrigado. Eu queria falar com o pessoal da... Obrigado, viu, Fernanda? Obrigado. Eu tenho... Eu quero uma questão para a Santa Casa também. Fernanda, bom dia. Bom dia. Alguns munícipes me questionaram, vieram perguntar para mim, disseram que passaram na Santa Casa e tiveram que pagar alguns exames. Quais exames é necessário para o pagamento? Quais são disponibilizados para o público? Eu sei que a tomografia tem um número específico. Isso é informado para o paciente desse número? Porque muitas pessoas vieram e me questionaram o seguinte, se a Santa Casa eu fui na parte do SUS que presta um serviço público, por que eles me cobraram determinados exames? E isso foi mais de um munícipe. Então, eu queria entender como funciona essa dinâmica. Quais exames precisam do pagamento por parte do munícipe? Qual não precisa? E qual exame tem um limite mensal? A gente trabalha com pronto atendimento. Então, a gente atende o paciente se o médico pede algum exame de imagem ou não, ou seja, de sangue ou não, que o SUS não cobre, né? É até ofertado para o paciente se ele quer fazer esse exame ou não. Se o médico pede um ultrassom, que seja, o paciente precisa ir até a central de vagas para agendar esse exame. mas o paciente tem a disponibilidade de ir até a portaria do convênio e pagar por esse exame para ser mais rápido. É isso. Não há nenhum convênio da prefeitura pactuando esses exames. Porque alguns exames não são para aquela hora. São eletivos também, mas não tem urgência. Mas alguns exames, por exemplo, se a pessoa sofre um acidente e precisa ver se tem alguma hemorragia, alguma coisa, precisa de um ultrassom, por exemplo. Essa ultrassom é cobrada? Não, então, a gente tem pactuações, a gente tem um número de pactuações com a prefeitura, sem ultrassom no mês. Se o paciente chega lá e precisa de urgência, é um problema da Santa Casa resolver isso. Então, ele entra na urgência e a gente deixa de ofertar sempre para o município. A gente oferta 99. Uma dúvida para a secretaria agora. você falou que o clínico geral está demorando em torno de quatro meses. Pediatria está há quanto tempo, mais ou menos? Três meses. Três meses. O município não oferece alergologista, né? Não temos. Não temos. A alergologista é uma especialidade que é via central de vagas e normalmente vai de uns quatro a cinco meses. Na época da pandemia, quando nós estávamos no auge, não saía vaga quase. A gente está com uma demanda reprimida muito grande, tanto de cirurgias atrasadas como exames e consultas. A gente está tendo muita reclamação do munícipe que normalmente ele fez um pedido na central de vagas em janeiro do ano passado ou no final do ano passado, ele não foi atendido até agora. De uns dois meses para cá, as vagas começaram a voltar. Elas estão mais fáceis, né? A gente tem feito até alguns corujões, mandado alguns pacientes via corujões. Agora melhorou. Mas tem uma demanda reprimida muito grande e uma reclamação da população que é correta, no meu ver, que está demorando muito. E nutricionista? Nutricionista nós temos. Qual o tempo de espera? Nutricionista é pequeno. É pequeno? É. Eu não vou quantificar para você, mas eu acredito que um mês, um mês e pouco, a gente consegue uma consulta. Então, eu questiono isso por conta daquela exigência da Secretaria da Educação, de juntar o atestado e o receituário junto com uma tabela nutricional, uma dieta dos alunos que têm alergia. Ou seja, como o próprio secretário falou, a gente tem três meses para pediatra, depois o encaminhamento para a alergologista de mais quatro, cinco meses, ou seja, o aluno já passou, foi o ano letivo e o aluno não conseguiu o atestado ainda para a gente conseguir essa compra. aqui eu fiz um requerimento no qual eu solicitava até ontem de conversar com o Diego e no requerimento eles me responderam que eles estão dentro do prazo legal para comprar a merenda para os alunos com alergia. Só que a lei não fala em prazo, a lei fala que a merenda tem que ser servida para o aluno com alergia, não dá um prazo de quanto tempo tem para servir essa merenda. Então, foi solicitado na educação, eu faço solicitação aqui para a Secretaria de Saúde, porque às vezes eu sinto que falta uma intercambialidade, principalmente quando trata da educação. A educação parece que não se comunica com outras pastas. Então, mais uma vez, como já foi pedido na vez que a gente voltou às aulas sem testar os professores e a gente teve um surto, foi pedido para a Secretaria de Educação interver e solicitar o adiamento, venha solicitar que a Secretaria de Educação converse com a Secretaria de Educação para solicitar a retirada da necessidade desse atestado. Nenhum pai vai entregar um atestado para o aluno comer uma... E outra? A gente está falando de um alimento que vai ser construído na escola, não vai levar para casa. Esse alimento, que às vezes, por exemplo, a lata de direito é de R$70, às vezes o cara leva para casa e vende, um cara de má fé. Mas vai ser construído na escola, isso não vai acontecer. Então, solicito aqui que a Secretaria de Saúde converse com a Secretaria de Educação explica essa questão da demanda reprimida para que ele tire essa exigência, porque é uma exigência absurda, porque as aulas voltaram dia 2 de outubro, de agosto, e se a gente for contar o prazo de 3 meses para o pediatra, as pessoas provavelmente ainda não passaram nem para o pediatra. Quem dirá no aerogologista e quem dirá no nutricionista depois para fazer a dieta do aluno? Com certeza, o prazo é muito grande. Três meses para aguardar uma consulta para o pediatra fazer o encaminhamento para o nutricionista e o aerogologista. Eu vou conversar com o secretário e vamos sentar para conversar e alinhar o que a gente pode fazer para tentar resolver e encurtar esse prazo de espera da população. Porque, infelizmente, o aerogologista na central de vagas está demorando muito, muito mesmo. Minha pergunta é para o Gilberto. Obrigado, Fernanda. Aproveitando que o nobre vereador Vânia está falando sobre educação, a respeito do fono infantil e do neuro. Eu acho que aquela paciente que você até citou aí, secretário Silvio, parabéns pelo seu trabalho também, é da filha da Marli, que ela está precisando de um laudo do fono ou do neuro para que a filha dela possa ter um acompanhante na escola para estar estudando, senão ela não pode ir na escola. Então, é importante a saúde estar junto com a educação conversando, tendo um bom senso, porque essa criança hoje está na casa sem poder estudar por falta desse laudo. Ela me procurou, querendo entrar com o advogado, tudo, falei para ela que tinha audiência hoje, estaria conversando com o secretário depois, e seria importante essa junção, porque cada caso é um caso. Imagina, você tem um papel, você vendo que a criança tem esse déficit e precisa de um papel nobre caio para a criança ter o direito de estudar. Eu acho que está um pouco pesado nessa parte, aí eu acho que seria bom uma conversa para estar ajeitando tudo isso. A minha pergunta, Gilberto, é sobre o transporte de pacientes, ambulâncias e tal. Continua indo buscar os nossos munícipes na casa, aqueles que vão usar o ônibus, estão de madrugada, tinha um transporte, não sei se continua, por isso que é a minha pergunta, que estava buscando o pessoal na casa, mais longe, e trazendo para estar indo de ônibus depois, ou direciona outro transporte. Continua esse transporte para o munícipe? Alex, deixa eu, até estava conversando com isso com o Gilberto, na verdade é assim, em alguns casos nós vamos buscar. O que acontece, a gente prioriza o idoso, normalmente uma gestante, o cadeirante, que é fundamental, e alguém que tem alguma deficiência. Fora esses casos, a gente ajuda e vai buscar as pessoas. o que ocorreu muito na pandemia e ocorre agora. Nós damos a prioridade para as pessoas que têm algum tratamento ou essas deficiências. Muitas das pessoas que fazem tratamento hoje vinham com laudo que eles não poderiam ir em carros com mais gente. e o que aconteceu? A demanda explodiu e a gente priorizou. Muita gente que liga para a gente porque não vai pegar em casa é porque infelizmente não tem carro. Se nós aqui do município não priorizarmos esse atendimento, e eu entendo porque tem gente que mora muito longe, às vezes 30 quilômetros do centro da cidade não tem dinheiro, é muito complicado. mas a gente tem que priorizar o atendimento do acamado, do cadeirante, de um idoso, algumas pessoas que têm alguma deficiência. Então, nesses casos, a gente não, quando tem essa priorização, não vai buscar na casa mesmo. Até eu acho que deve ser um caso de uma pessoa que te ligou, não foi? Ela conversou comigo ontem referente a um carro separado. Ela tem 56 anos, e assim, a gente entende que é importante, mas eu acho que hoje tem que priorizar algumas coisas. principalmente por causa do Covid. Nós temos um grande problema de manutenção de carro. A nossa frota é muito antiga, certas linhas não param, que é a de hemodiálise, é de segunda a sábado. A van começa a funcionar, trabalhar das 5 da manhã, ela vai parar às 10 da noite. E aí ela vai na porta do munícipe buscar na estrada de terra. então assim, o custo dessa manutenção é muito alto, os nossos carros não são novos, né? Esse ano a gente conseguiu implementar dois carros novos, porque são as viagens para Bauru, Barretos e Jaú, que são os de câncer, que é o Jeep Compass, a Toro, que ficava com o secretário de saúde, são implementados nessa linha. e o Alexandre conseguiu uma emenda, a gente tem mais dois carros. Nós conseguimos mais três carros esse ano. Mas mesmo assim, com a demanda do Covid e o fato da população necessitar, às vezes, com um atestado médico, a gente não consegue atender todo mundo. Não consegue, Alex. Não consegue mesmo. Não, tranquilo. Acho que seria importante essa explanação que você fez para nós aqui, seria importante passar isso para o munícipe. Eu não sabia desse laudo, vou estar agora, como estou sabendo, quando a pessoa ligar para mim, vou estar perguntando se você tem esse laudo que não pode estar. Não sabia disso. Mas seria importante se passar para o munícipe na hora, porque aí o munícipe depois a gente não fica mais ciente. Olha, você está com o laudo, então a gente não pode fazer isso e tal. Mas seria importante. Na verdade, a gente sabe que a extensão é muito grande, o trabalho de vocês é incansável ali, os motoristas, a gente sabe disso, só para complementar o que você está falando aí, acredito que a mesma munícipe que te procurou me procurou, porque ela me falou, isso é um problema antigo, antigo, já da gestão passada, na ocasião, lá no início, eu não era vereador, nada, eu trabalhava com vã, chegou um dia que o município não tinha carro nenhum para mandar paciente nenhum para hemodiálise, para nada. fui contratado na ocasião por 15 dias para suprir essa necessidade, o meu carro com motoristas da prefeitura. Então, assim, é um problema já muito antigo, de difícil solução, como se eu disse, a estrada é de terra, é de terra, roda praticamente o dia todo, então, assim, é um problema que, claro, temos que buscar uma solução, porque o munícipe não pode sofrer, temos que achar uma saída, mas é um problema muito antigo já isso daí. Ah, não, sim, a gente sabe disso, a gente sabe que a extensão é muito grande, que o trabalho é incansável, até a gente valoriza até os funcionários lá, os motoristas que têm feito um trabalho impecável, mas eu não sabia que tinha esse laudo, então, é importante a gente saber para a gente passar para o munícipe, você tem esse laudo, então, infelizmente e tal, mas é sobre ir buscar na casa, o pessoal, eu queria só saber se continua ou não, para a gente poder ter esse respaldo para falar para a pessoa. Alex, na verdade, até pedi para o Igor, que é o enfermeiro responsável do ambulatório, para que se crie um protocolo de transporte no município, porque eu acho que o que é para um é para todo mundo, a gente tem que fazer da forma mais limpa e transparente. A gente pegou alguns modelos de cidades maiores do regional, a gente vai, estamos escrevendo esse manual, esse procedimento, a gente vai passar para vocês para a gente discutir, validar com o jurídico e a gente implantar, porque eu acho que fica muito mais fácil para a gente coordenar, porque assim, é extremamente importante o transporte, eu já fui em sítios aí, vocês muito mais que eu, que às vezes a pessoa anda 10 quilômetros, às vezes 12, para chegar no posto de ônibus, e a gente sabe que a pessoa não tem às vezes nem o dinheiro do ônibus, quantos pacientes que eu sei que vão para São Paulo e tu, eles não comem nada, então eu acho que a gente tem que pensar no que a gente pode fazer para melhorar, criar um padrão de transporte para que a gente consiga atender todo mundo da melhor forma possível e mais justa. e eu acho que é fundamental também, Alex, a humanização no transporte, eu tenho muita queixa desse tipo de procedimento, é a hora que o paciente está mais debilitado, necessitado, você imagina, um paciente que vai daqui para Jaú, hoje, graças a Deus, num carro bom, mas ele fica seis horas, ele faz uma radioterapia e volta acabado, então assim, eu acho que a pessoa que transporta também tem que ter um bom senso e um carinho com esse paciente, é uma coisa que eu brigo muito lá no ambulatório que é a humanização, eu acho que grande parte do trabalho da saúde é humanizar esse atendimento, e assim, eu acho que a gente tem que criar um procedimento, criar uma avaliação desse serviço para que o munícipe seja muito bem atendido, o munícipe quando fica seis horas num carro, ele quer chegar em casa sossegado, quieto, tranquilo, e às vezes eu acabo falando com as pessoas e elas não vão nem me cobrar, poxa Silvio, na hora que eu precisei mais, eu tive um problema aqui, então eu acho que a gente tem que fazer esse procedimento, sentar com os nossos colaboradores, para que a gente consiga humanizar o atendimento principalmente nessa hora, e eu concordo com você plenamente. A minha pergunta foi porque tem esse benefício de ir buscar na casa, mas eu concordo com você em fazer uma triagem e poder estar ajudando essas pessoas, principalmente agora, nesse momento que a renda do PECAP dos nossos munícipes abaixou muito e a necessidade mesmo da saúde atender eles. Outra pergunta também, é muito importante a gente frisar também a importância e a valorização dos nossos motoristas de ambulância, de transporte, da saúde, a valorização deles é muito importante, sabemos que uma pessoa que é valorizada, reconhecida, a pessoa trabalha mais contente, faz muito mais, esses motoristas têm feito muito mais do que ser motorista do nosso município. Do nosso município. E a minha pergunta é, realmente, tem alguma coisa concreta ou não concreta da saúde que virá terceirizar o serviço de transporte? por favor. Não, Alex, eu concordo com você, muitos dos nossos motoristas, se vocês sabem, eles têm uma carga extra de trabalho, muito complicado, a gente sabe que às vezes eles fazem duas viagens e toda a valorização é possível. Não tem nenhum estudo de terceirização, a única coisa que tem concreta é um estudo que eu estou fazendo para a gente implementar nos carros da saúde um GPS, uma câmera e a gente consiga gerenciar esse transporte da forma melhor possível. Isso tem um estudo, tem uma viabilidade econômica que eu acho que é uma segurança para o paciente e para o motorista. A nossa manutenção é muito alta, então eu acho que se a gente tiver esse equipamento que ele gerencie da melhor forma possível o transporte do município, que às vezes um carro ele não faça duas vezes o mesmo percurso ou que às vezes a gente consiga numa linha implementar mais pacientes para a gente reduzir o custo e atender o melhor o nosso paciente, eu acho que é importante. Terceirização não tem, a única coisa que tem é esse estudo que eu pedi para fazer a cotação de preço, ainda na verdade não foi nada para o jurídico, é um estudo de viabilização econômica, que seria a implantação de um GPS no carro, na câmera para a gente ver o transporte e esse gerenciamento da frota para que a rota seja mais bem aproveitada. Obrigado. Na última... Alex, eu queria que o Silvio reforçasse um pouquinho mais essa questão que chegou para nós vereadores, então em relação à terceirização não tem nada mesmo. Terceirização nem de ambulância nem de... Terceirização de mão de obra que seria contratar uma empresa a mais para fazer, não tem, a única coisa que eu acho que a gente tem que estudar é se a viabilidade econômica de uma terceirização de frota é viável, porque o custo de manutenção é muito alto, isso eu acho que a gente tem que sentar e fazer um estudo, mas terceirização de mão de obra dos motoristas não tem estudo nenhum disso. Então, ou seja, aqui porque acontece de ter muitos boatos... Na verdade, eu escutei esse boato bastante, não rebati, porque às vezes não adianta, a história vai crescendo, eles já vieram aqui conversar com vocês, a única... O que concreta, a única coisa de estudo que a secretaria está fazendo, a implantação do GPS e da câmera nos carros, a viabilidade econômica, né? E eu acho que pelo fato dos nossos veículos serem muito antigos, rodarem muito, eu acho que a gente tem que fazer um estudo financeiro, se não valeria a pena a gente ter uma frota terceirizada. Perfeito. Obrigado, Alex. Na última audiência pública, aqui na Câmara Municipal, foi falado de criar um canal de atendimento. Temos tido muita reclamação do munícipe de não conseguir ligar na saúde, não conseguir falar com a pessoa lá. Vai ser criado esse canal de atendimento? Ou qual o telefone certo, que você pode até deixar para nós aqui, para a gente passar para o munícipe, para ele poder estar falando com alguém lá, fazendo um favor? Alex, normalmente, a gente tem o Fala Cidadão da Prefeitura e o telefone do ambulatório. Nós recebemos muita reclamação que ninguém consegue falar no ambulatório. Mas o que acontece? Nessa época de vacina, toda vez que a gente liga no dia seguinte, as linhas do ambulatório travam. Porque as dúvidas que vocês veem no Facebook, são as dúvidas que todo mundo liga para falar. então isso é verdade, realmente é uma dificuldade muito grande de falar. Eu não sei falar para você quantos, a gente tem duas linhas e dois PIA-BX, né Gilberto? Trava. Às vezes você, e principalmente quando começou a pandemia e às vezes é uma primeira vacina que nem dos adolescentes, que é cheio de dúvida, o telefone bloqueia, Alex. É muito difícil de falar. Inclusive, já muitos munícipes que me conhecem falam, Silvio, o que está acontecendo? Quebrou? Falei, não para. A dona Neide que fica no telefone lá, fica vermelho o PIA-BX. Normalmente, as demandas que acontecem, sempre eu e o Gilberto atendemos. Sempre na parte da tarde a gente está lá. Inclusive, é muito fácil falar com a gente. Sempre quando a gente tem um problema, os vereadores nos ligam, a gente atende a população. Então, quem tiver algum problema, não conseguir falar, por favor, pode me procurar. eu e o diretor Gilberto, a gente está à disposição para atender, para tentar fazer o melhor possível. Alex, a ideia, que eu acho que é fundamental, que se falou aqui, é se criar uma ouvidoria da saúde. mas hoje a gente não tem funcionário e eu não tenho perna para fazer isso. Entendeu? Não tenho, mas eu acho que é ideal, é fundamental que a gente, nessa comissão, minha ideia é que estejam as pessoas resolutivas, um médico, uma enfermeira, às vezes assistente social, para que na hora a gente já saia com uma solução do problema. porque se a gente criar uma ouvidoria em que a gente vai pegar o problema do munícipe e passar para as áreas, você sabe que não vai funcionar. Eu acho que é fundamental, a gente tem que discutir mais essa ideia, mas enquanto não se cria essa ouvidoria, estou à disposição do ambulatório. Só uma dúvida, você diz assim, hoje não tem como, você diz hoje, pelo ano 2021, pela questão aí do COVID, aquilo que foi assinado? O que eu digo hoje é que eu não tenho, por exemplo, eu não tenho mão de obra, nem tempo suficiente. Infelizmente, a vacinação e o COVID, eles sugam muito os nossos profissionais. Vocês sabem, os ACS, eles fazem a vacina de manhã e fazem as visitas à tarde. Normalmente, eu e o Gilberto, a gente sempre está auxiliando na vacina. Vocês já viram a gente várias vezes. Então, assim, o grande problema, Ney, é o que a gente comentou aqui, o RH do ambulatório. Às vezes, parece muita gente, mas cada departamento, ele é muito dividido. Cada pessoa de cada departamento faz várias coisas ao mesmo tempo. Então, assim, para a gente criar uma ouvidoria que ela realmente funcione, eu acho que a gente teria que ter um pessoal, marcar um dia na semana para que ela funcione. Porque, assim, o telefone, o que às vezes acontece, às vezes, se pega o problema e até chegar na mão do responsável ou ser resolvido demora muito. Então, assim, quando às vezes tem algum problema com o munícipe, que a gente tem bastante, eu sempre oriento vocês a falar comigo ou com o Gilberto lá direto. A gente sempre está no ambulatório, principalmente depois da uma da tarde. É só chegar e pedir para falar com o secretário ou com o diretor. Não tem problema nenhum. A gente é super acessível. E, assim, peço a toda a população que está assistindo, se tiver um problema, uma sugestão, uma reclamação, por favor, vá lá no ambulatório, nos procure. Estamos à disposição. Às vezes a gente não está, às vezes a gente está em reunião, demora um pouquinho mais, mas portas abertas. Mas eu acho que, Alex, é fundamental sua opinião e sugestão. Eu acho que a gente tem que implantar algumas pesquisas para que a gente possa melhorar nas áreas determinadas. Eu acho que é fundamental isso aí. Os canais ficam super lotados para a gente passar para a população, ter uma pouca de paciência, o que está acontecendo nisso. Não está querendo atender. Está querendo atender, mas no momento está ocupado. Voltando aos remédios, que o nobre virador Caio mencionou aqui, eu queria perguntar se essa licitação que está sendo feita de remédios, que é quando faz a licitação em 12 meses, vai suprir necessidades dos munícipes hoje ou não? Eu até estava conversando com a Michelle que é a nossa farmacêutica. Às vezes, quando é feita uma ata, a gente tem um medicamento que acho que todo mundo já teve um problema, que é o... Qual? Charelto. Charelto. Esse medicamento entra no social. Quando a Michelle faz o pedido dessa ata, é uma estimativa anual. E, às vezes, o que acontece? Ele passa no ambulatório, esse medicamento ele se enquadra no social porque é um medicamento caro, feita a análise de custos, e depois ele entra no programa. Às vezes, o que aconteceu, acho que aconteceu agora no último, no finalzinho do ano, acabou essa ata. Por quê? Porque se foi devido à crise, estão solicitando muito esse medicamento. Então, esse procedimento de se fazer uma ata nova de preço demora. Eu sei disso. Demora. E, assim, nós na secretaria a gente não tem o compras, nem o compras, nem o jurídico. Então, normalmente, o que acontece? A farmácia faz o pedido, o pedido sobe para o compras. E, às vezes, alguma licitação, algum problema, a gente não acaba não conseguindo responder o município, ou, às vezes, comprar esse medicamento o mais rápido possível. A gente tem muitos casos que, às vezes, o município não tem condição, a gente quer ajudar, ele se enquadra no social. Mas até o procedimento todo correr é dois meses. Infelizmente, acontece. Mas, assim, não falta dinheiro da prefeitura, não falta boa vontade em relação ao medicamento. Às vezes, acontecem as quebras. Às vezes, nós temos uma confusão da população que é o medicamento de alto custo que vem pelo Estado. Na verdade, ele vem com a receita, a Michelle faz todo o processo e nós encaminhamos para o Estado. É um medicamento, às vezes, de altíssimo custo. E, quando ele não chega, o município não sabe diferenciar o que é município e o que é federal. E, às vezes, atrasa. E, normalmente, quando eles atrasam esses medicamentos, eles mandam um relatório que a gente tem na farmácia para explicar. Se eu quiser ajudar esse munícipe para nós fazermos esse pedido desse medicamento caro, o procedimento é muito demorado. Se a Michelle fizer o pedido até a gente conseguir fazer a compra, às vezes, não tem ata, não tem licitação, o jurídico, às vezes, veja-se a compra direta. Eu não consigo atender o munícipe. Entendeu? E, às vezes, eu nem tenho dinheiro. Esses dias, tinha uma menina lá que ela toma um medicamento que custa R$24 mil por mês. Então, assim, não tem. Mas eu acho que a gente precisa explicar melhor para a população esse procedimento, por que demora, porque, assim, faltar medicamento é inadmissível. Tem a farmácia popular que muitos medicamentos que a pessoa pode pegar, que pega no ambulatório, às vezes, tem na farmácia popular e a gente tem que informar mais a população, né? A FURPS, ela fornece grande parte de medicamento. Mas, às vezes, por esse mês, faltou um, né? Qual que foi que você falou para mim? Fenobarbital. Ele não veio. Eu acho que nós, no município, não temos ata, porque a gente recebe deles, né? Então, para eu repor esse medicamento, eu vou ter um tempo. Entendeu? Então, às vezes, esse procedimento demora um pouquinho. Sim, eu entendi. Eu falo isso porque eu trabalhei no setor de compras e a gente, quando eu trabalhei no setor de compras, eu tomei conta da parte de medicamento. E o que eu fazia? Eu fazia uma triagem de todos os medicamentos que, geralmente, as pessoas usam mais e aqueles que estão em tratamento pro resto da vida. E aí, fazia a licitação daqueles medicamentos para quando a pessoa precisasse ter ali. Seria importante, não sei se fazem isso, mas é uma ideia, não sei se já fazem. O procedimento é padrão, né? Os medicamentos que são disponíveis do SUS, que a gente fornece na farmácia, é feito esse procedimento, né? Eu digo mais nesses procedimentos entre entre o alto custo e o social. Devido à pandemia, Alex, o nosso social, o pedido de medicamento aumentou muito. É assim, a Rosana, a gente estava fazendo um levantamento, é quase 50% mais que anos anteriores, né? Então, é muito complicado, mas a gente entende a situação da população nesse sentido. Sim, eu só fiz essa pergunta desses 12 meses que vai ser comprado para que tanto ter o respaldo para vocês mesmos trabalhar, né? Os 12 meses na frente não falta mais o remédio. Então, é importante também porque, infelizmente, nós vemos que a pessoa às vezes de baixa renda tem mais dificuldade de conseguir, não é verdade? Porque às vezes a informação de conseguir as coisas, e a pessoa às vezes um pouco de uma renda maior, ela consegue mais fácil as coisas por ter mais comunicação, mais as coisas. Então, por isso que nós estamos aqui para tentar ajudar essas pessoas mesmo de baixa renda também a conseguir o remédio, que ela sempre consegue. Mas sobre o remédio, vocês estão de parabéns o que vocês puderem fazer, vocês estão fazendo lá. Não tem assim, a preocupação mesmo é ser de remédio de alto custo também, que não pode faltar o remédio e eu tenho cobrado o deputado que eu represento aqui na região e os outros que eu conheço, eu cobro isso diariamente. Quando falta remédio, eu falo, isso não pode acontecer, não pode faltar remédio para as pessoas nesse momento, porque é igual nós conversamos tudo aqui, se não tiver o remédio, não tem tratamento, não adianta nada você conseguir uma consulta rápida, ter um bom atendimento no médico, sendo que não tem o remédio. Então, é voltar de novo para o atendimento e de volta ao tratamento, vocês que são especialistas nisso sabem disso, uma vez não tomado o remédio na dose certa, você perde o tratamento. Mas, obrigado pela posição. A minha outra pergunta é só... Só complementar, Alex, eu acho que o município a gente tem que chegar nos postos de saúde, né? Hoje, pelo fato de nós não temos o farmacêutico, nós temos dois farmacêuticos no município, um que trabalha quatro horas e outro integral. Nós não conseguimos disponibilizar o medicamento no posto. Eu acho que isso é de extrema importância, porque às vezes a pessoa que passa no posto, é que nem a gente comentou, às vezes é uma dipirona, um anti-inflamatório simples que nós temos, só que às vezes a pessoa sai do posto, imagina, sair lá da abateia ou do sarapuí para vir buscar o medicamento aqui. Então, assim, é um esforço que nós estamos fazendo, houve o processo seletivo, agora de mais uma farmacêutica, e a nossa intenção é que até o final do ano a gente consiga colocar esse medicamento no posto. O que a gente sabe da necessidade da população é, às vezes, infelizmente, a população não tem o dinheiro da dipirona, né? Então, é de fundamental. Para dar uma esplanada nesse dos medicamentos de alto custo, uma prima de uma funcionária nossa, ela tomava dois comprimidos de um medicamento extremamente caro e específico. Ela faz um tratamento no Uncor. Eles estavam fracionando o medicamento, três, ela tinha que ir para São Paulo buscar três comprimidos. Então, numa semana, ela foi duas vezes para São Paulo para buscar o comprimido. Então, é extremamente complicado. É, só para cumprimentar aí a outra pergunta para também terminar a minha participação, sobre o medicamento, seria bom estar orientando também os médicos, não sei, ou o pessoal do Postos, de orientar as pessoas, olha, não tem aqui, mas você pode ir na farmácia popular e tal, acho que falta isso aí, até vai ser bom para nós, vai ser bom para vocês, que vai ter menos pessoas cobrando sobre isso, acho que seria importante, dividir isso aí. A minha outra pergunta é sobre o ultrassom que tem lá no Posto de Saúde, uma conquista minha, através do deputado Rodrigo Moraes, e eu queria saber se tem algum projeto, né, para futuro, agora, de contratação, de uma pessoa específica para estar usando aquele lá, aquele aparelho que é de última geração, que é um aparelho muito bom, e que pode ajudar mais pessoas, desacarretando a Santa Casa, que sempre está trabalhando, nos ajudando nessa parte, através de vocês, mas nós temos um aparelho, acho que seria bom a gente estar usando melhor aquele aparelho e atender mais pessoas gratuitamente, ali, né? Eu acho que, como a gente conversou aqui, Alex, é fundamental a gente aumentar o quadro médico do nosso ambulatório, né? Hoje, o ultrassom, ele é usado pela doutora Ana, né? O doutor Ricardo, que é o urologista, doutora Ana, cardiologista, e o obstetrícia, eu acho que se nós tivéssemos mais um médico, que a gente conseguisse fazer os ultrassomos mais básicos no ambulatório, para que, às vezes, às vezes, o paciente passa no ambulatório, ele entra na central de vagas, normalmente é via Santa Casa, são poucas vagas por mês, às vezes ele tem que esperar três, quatro meses para o retorno do exame, né? Eu acho que é fundamental e eu acho que nesse planejamento que nós vamos fazer agora para os próximos anos, a gente pensar nisso aí. porque a fila é muito grande. Obrigado. Eu queria só reforçar as palavras da nossa vereadora Maria Vicentina de a gente continuar olhando pelos nossos munícipes em piedade, no geral, Santa Casa e serviços de prefeitura, tudo junto, saúde, e vamos tentar repassar o máximo que for de pedido aí para atender a nossa população através de Santa Casa e de outros órgãos. Vamos fazer a nossa parte, vamos repassar e depois nós vamos fiscalizar, acho que isso é importante, a gente repassar e ajudar, porque ajudando a Santa Casa, a gente está ajudando nossos munícipes, eu acho assim, então vamos ver trabalhar o máximo junto aí nessa união para a gente estar podendo ajudar. Obrigado. Na verdade, o Silvio saiu, mas o Gilberto está aí, a Michele. Foi importante o que foi falado, a explicação, principalmente em relação aos remédios de alto custo. Eu tenho conversado também com o Alex aqui na Câmara, fiz também um ofício e enviei para o deputado pedir para ele dar uma cobrada lá no pessoal de São Paulo, porque chegaram muitos pedidos, muitas dúvidas, na verdade, em relação a isso. E o fato de ter explicado aqui que o remédio de alto custo é uma questão do Estado, é importante, porque muitas pessoas não têm esse conhecimento. Eles acreditam que é o município que teria que estar aí entregando esses remédios para eles. Então, cada vez que deixar mais claro, facilita as coisas, porque com o Silvio mesmo, nesse começo de Manaus, eu já falei com ele tantas vezes, tanto as coisas que chegaram, como a gente também tem muitas dúvidas, aí ele estava sempre esclarecendo, mas é importante deixar sempre claro para as pessoas qual que é a situação, o remédio que tem e o que não tem, tá? Obrigado. Bom, acho que foi importante, mais uma vez, falamos de muitas coisas, projetos a longo prazo, mas eu vou bater numa tecla, que é as cirurgias eletivas. Se nós temos estrutura para realizá-las, se nós temos recursos para realizá-las, é preciso que isso seja rápido e de imediato, né? Não dá para ficar planejando, ensaiando uma conversa, não, isso precisa ser de imediato, porque quem está sofrendo é a população, a fila é grande de cirurgia, então é algo que nós vamos cobrar, vou contar com os colegas vereadores, que a gente cobre sobre isso, porque eu acho que não tem um motivo para ter uma demora. Se temos recursos, se temos estrutura, é conversa. Não é possível que a gente não sente, não converse, não se acerte isso daí. Tá ok? Obrigado mais uma vez, Fernanda, Silvio, todos presentes, nobres vereadores, e não tendo mais pergunta, declaro encerrada essa audiência pública para o demestre. Obrigado.